Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo e nesse breve vídeo eu vim falar um pouco sobre o robôzão da Blaze. Se ele é um robô bom, se a assertividade dele é alta e se você vai conseguir ter lucro com ele. E dar o meu depoimento também, beleza? Então, o robôzão da Blaze é um robô voltado para operações que vai dar sinais para você, para você entrar na Blaze e fazer essas operações, tanto no Quest quanto no Double, que são as duas modalidades que tem dentro da Blaze. A Blaze, para quem não sabe, é uma plataforma de cassinos, tudo quanto é tipo de aposta. E uma dessas duas modalidades que esse robô joga sinais para você são essas, o Quest e a do Double. Esse robô, a assertividade dele é de 98% dessa assertividade. Então, é um robô muito bom, a assertividade dele é muito alta. As estratégias dentro desse robô são estratégias que trazem essa assertividade muito alta. Então, é um robô muito top. E além disso, serve tanto para você que tem tempo, bastante tempo para ficar na frente do computador, ou para você que não tem tempo. Igual eu não tinha tempo quando eu adquiri esse robô. Eu só tinha o período da noite para poder ficar e eu chegava cansado, eu não conseguia ficar muito tempo na frente do computador. E eu adquiri esse robô porque ele dá sinais para você 24 horas por dia. Às vezes, eu não conseguia pegar os sinais da noite. Eu pegava, às vezes, durante o dia, dava uma folguinha no meu serviço, ia lá, olhava no celular, estava dando um sinal bem na hora que eu vi. Ia lá na plataforma, pelo celular mesmo, fazia a operação e vitória. Então, para mim, foi um robô muito bom, que tem uma assertividade muito alta. E adquirindo esse robô, você ganha um curso aí que te ensina a se cadastrar na plataforma, fazer saques, fazer depósitos. Ele te ensina algumas estratégias manuais também, se você quiser aprender, né? Porque o robô, ele só tira o sinal, ele não te fala a estratégia. E nesse curso, ele te ensina algumas estratégias. Além disso, ele te ensina como pegar esses sinais. Porque, às vezes, você está meio perdido, é muito iniciante, não sabe como pegar um sinal. Ele ensina você a pegar esse sinal, tanto no Double, quanto no Quest. Então, é um robô bem legal, bem assertivo, que vai trazer resultado. Você só não vai ter resultado se você não seguir o gerenciamento. Porque tudo que envolve mercado de aposta, você tem que ter o gerenciamento. Se você não tiver o gerenciamento, você só vai perder, mesmo tendo um robô muito assertivo. Então, se atende com isso. E um aviso muito importante é, o robôzão da Blazeman só é vendido pelo site oficial. E como ele está sendo um robô muito visado, e muitas pessoas estão adquirindo, estão lucrando com ele, estão tentando fraudar. Então, se atentem na hora da compra. Ele só é vendido pelo site oficial. O site oficial é esse. Vou estar deixando o link dele na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Se você for comprar, compra apenas pelo site oficial, que é o link que eu estou deixando, beleza? Além disso, também vou estar deixando o link do meu WhatsApp pessoal. Se você tiver alguma dúvida sobre o robôzão da Blazeman e quiser me perguntar, tirar uma dúvida comigo, é só me chamar ali que eu vou tentar responder o mais rápido possível, beleza? É isso aí, espero ter ajudado. Até mais.